Neste vídeo mostraremos como fazer a troca das rodanas da porta de cabine, acompanhe o vídeo. Vou fazer a substituição desta rodana aqui, duas rodanas, a chave número 15 e a chave em Allen. Para retirar, puxa a porta e o lateral. drauf. Ok. HOPE. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.